Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 do diretor. Claro, tem dedo do camarada que faz isso aí desde o início, que pra quem não sabe, é o Jussi Timberlake, né, que lá fora, né, faz a voz original do Tronco. E ele é de uma boy band mega famosa, que as trintonas, as quarentonas, eles vão saber de quem eu estou falando. Tem até uma surpresinha no filme perante a isso, tá? É mesmo? Bom, você acha que o Jussi, a terceira participação dele ali, né, com o diretor falou, poxa, vamos fazer uma homenagem, vamos chamar os caras de volta? Gente, a banda em questão, que é o NSYNC, voltou 20 anos depois pra fazer uma música pra botar onde? No filme do Trolls. Você vai ver isso no filme? Aguarde, confie, né? A história é divertida. Agora, uma coisa que eu me atentei, Xará, que eu fiquei assim, bom, o estilo de animação da D-Works tá cada vez mais perfeito. Gente, eu fiquei assim, vidrado nos efeitos de nuances de cabelo, sabe, é o brilho, todas aquelas cenas que tem lá os glitters e tudo mais, gente, aquilo ali tá cada vez mais crível, até a hora que você vai tocar na tela, você vai pegar o bichinho. Aham, sim. Há muito tempo atrás eu cheguei aqui no Rio mesmo, numa exposição que teve da D-Works e mostrou lá os storyboards dos Trolls, como é que eram os bichinhos, fez isso e tudo mais, os primeiros bichinhos lá, que por mais que tudo seja hoje em computação gráfica, né, o storyboard primeiro, aquele cuidado de fazer o bonequinho em modelagem, gente, eu acho que os caras estão assim, aquém do que é a animação. Eu sou muito fã da D-Works, tá, por conta de tudo que os caras já fizeram no estúdio e Trolls 3, na questão física ali da coisa, não deixou a desejar, tá. Agora, prepare-se, tá. Esqueci de falar isso pro Charat, que ele foi assistir o filme. É um filme estritamente musical. Então, teremos musiquinhas do início ao fim. Eu gostei de várias variáveis ali. das musiquinhas de cultura pop, né. Não teve uma ali que não cantou, que tocou ali que eu não cantei, tá. E outra coisa, as músicas também adaptadas pra gente aqui em português, eu achei que ficou muito bacana, por quê? Gente, colocaram pessoas ali que sabem fazer e entendem do riscado. Uma delas é a Julie, né, poxa, estrela ali da Disney, quando a gente era moleque, assistia lá o Disney Plus da vida, porque a gente era moleque também é demais, tá. Agora, quando a gente tinha os nossos molequinhas, né, assistindo, a gente conhece o padrão da ela, tá, e no tronco, mais uma vez, reprisando o seu Hugo Bonemer, que arrebenta, o cara canta, dança, representa, sapateia, sabe fazer tudo, tá. E desta vez, o grande frisson foi vamos chamar o Startaglia de famoso para colocar no filme. Chamaram quem? A menina que andou tendo uns problemas, né, Xerá? Polêmicas à parte, tá, dona Larissa Manuela, que, acima de tudo, é uma baita de uma atriz e soube fazer ali o papel como ninguém. Não posso esquecer de dois nomes também que a gente se amarra na dublagem, que são o seu Duda Ribeiro e o seu Marcelo Garcia, que arrebentaram ali na dublagem. A dublagem não tem só a galera que canta, tem a galera que representa também. Tá muito, mas eu tenho um catatau de nome aí? Tem, mas dá pra falar com todo mundo, galera, tá. A gente sabe que somos fãs, mas é isso aqui, tá. Bom, o filme é divertido, é um filme musical, tá. É um filmezinho com pós-crédito, né. Tem um pós-créditozinho lá do tipo, ó, tem uma brincadeirinha lá no final e tudo mais, tá. Bom, pra quem gosta de musical, tá. Pra quem gosta de se divertir, tem boas piadas, tem boas sacadas, os personagens estão divertidos, a história dos irmãos do tronco ali, o porquê, os vilões, achei assim, bem, bem assim, acertado do porquê, de como que encaixa as músicas e tudo mais, né. Eu, tudo bem que eu saio do cinema cantando em Rhythmics, né. Mas, enfim, tá aí, Trolls 3, no cinema. É pra assistir com a molecada, a molecada vai pegar as referências, principalmente quem assistiu o primeiro e o segundo, tá. Eu assisti, gostei. Xará, fala pra galera o que você gostou, o que você não gostou, fala do Trolls aí. É, primeiro eu vou falar sobre a dublagem, a dublagem é indiscutível, tá, o trabalho feito desde o primeiro. Sim. Ele falou pra mim, pô, é musical, eu sei que é musical, porque eu vi os três, né, inclusive no cinema. Só que é o que eu falei pra gente do vídeo, pra mim já tá cansando, sabe, você tem no terceiro filme, músicas que tocaram no primeiro, música que tocou no primeiro, o segundo, aquela, via Family. É, Rebusca, né. Rebusca. E eu confesso que o terceiro eu achei bem chatinho, tá. Nada quanto a produção, tô falando de história, de enredo, sabe, é uma hora e meia, mais ou menos. Por aí. Né, o visual dos personagens é bacana, a fotografia da animação. A animação tá cada vez melhor. Os cenários, é muito legal. Só que, cara, eu achei que o primeiro, pô, foi legal, né, as músicas ali, versões que foram muito bacanas. O segundo, eu achei do Rock'n'Roll também, né, maneiro. Acho que eu achei até o Ozzy, né, pro filme. Sim, muito louco. O filme. Você ainda vai. Agora, o terceiro, sabe, eu achei que o roteirista tá lendo muito pra pegar umas histórias... A história é simples, se você parar pra pensar, coisas de família, né, e tudo mais. Ah, ele encontrar a família, sabe. É, por os vilões, xarachas, os vilões muito mal feitos. Sério? Eu falo em termo de visual, tá. Eles são diferentes, né. É, tem os troços ali, todos detalhadinhos, bonitinhos, e os vilões, tipo, ó, vamos fazer esculimbado, porque é vilão. É aquele papo da aparência, né, ah, se é bonito, É o bonzinho, se é feio. É, pode ser. Pra mim, pareceu isso, tá. É minha opinião. É verdade. Quem curtiu os dois primeiros, vai curtir esse. Com certeza. É... Como o Chaga falou, tem a ceninha lá no final, vocês vão ter que aguardar e conferir. as versões das músicas ali, você tem a Sweet Wings ali. De Oritmics, né. Ficou muito legal, sabe, só que chega uma hora que, eu confesso, eu não sou fã de musical, mas o Trolls eu assisto numa boa, que eu sei que tá na premissa. Desde o primeiro filme, as músicas são até bacanas. Só que esse terceiro, eu já achei meio cansativo. É a minha opinião. Tem historinha que vai ter um quarto, hein, xarachas. Calma. É, tem um papo que vai ter um quarto. Vai que o quarto, ele... Diretor já tá querendo. Vigam de cabeça pra baixo ali, né, dão uma repaginada legal. É, um foco diferente. E eu não sei se trabalharia com menos músicas. Isso aí que tá fazendo lá, que tem que saber. Sim, sim. O diretor é que sabe. Enfim. É, eu confesso que eu achei... Foi igual o Frozen. Frozen primeiro é muito legal, mas o segundo, porra... O segundo peca um pouco nas músicas, né. Peca demais com relação à música. Então, esse eu acho que tem o excesso. Tá, mas você sabe aquela... Eu sabia que é a música, mas pra mim tem excesso. Eu ia ter um pouco menos... Eu sei que quando chegou no final, no último número lá do... Dos personagens, eu já tava assim, meu Deus, acaba. Acaba. Acaba, por favor. Aí vocês pegam pra ver a cena, tá. Mas como a gente costuma dizer, isso aqui é só a nossa opinião. Isso aí. O Xará curtiu. Eu achei... Eu não costumo usar esse termo não. Mais do mesmo. Mas, na minha mesma opinião, foi isso. Eu achei mais do mesmo. Salva ali o primeiro pra mim até agora. É o melhor. Eu gosto do segundo. O segundo é legal também, mas acho que o primeiro é o que... É aquele lance. O primeiro que deu start na... Mostrou os personagens, né. Na franquia, né. Situou a gente naquele mundo ali. Enfim. Tu conferiu? Comenta com a gente, cachorro. Então tá aí, galerinha. Nos cinemas, pra levar a molecada. Trolls 3, juntos novamente. Quem sabe vai ter um 4. E até lá, tem muita história pra contar. Beleza? Enfim. Agradecendo a vocês. Sempre. Que nos assistem. Até o final. Vocês estão que gostam de animação, assistiram Trolls, gostou do vídeo do Cinefes e quer compartilhar nas suas redes sociais, ó, compartilha à vontade. Deixa eu não chorar. Isso aí, fãs por aqui, ó. Até a próxima. Vamos nós. Proteção do que é demais. Juntos novamente. Outra vez a game. 3, 2, 1 e... Pera aí. Engoli. Opa. Ih, rapaz. Hoje é jogo. Corre. Vai, vai, vai. Vamos nós. 3, 2, 1 e... Fala... Eu falo Trolls 3, você fala junto novamente? Isso, pode ser. Abre. 3, 2, 1 e... Estreou aí, né? Pertinho do Dia das Crianças. O Trolls é a terceira parte da historinha aí do Tronco e da... Pops. Pops. Eu ia falar de Uli. Não confunda o artista. É, é, é. O personagem. O estilo da animação... Eu posso falar DreamWorks ou da DreamWorks, né? Esse é da DreamWorks? Esse é. Só que esse Teixeira... Teixeira. 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 Teixeira.